O campeonato da branquinha de base 2023 vai ser decidido nos pênaltis, categoria sub-16. Quem vai começar batendo é o Samuelzinho da equipe da Escolinha Santa Maria. Decidido nos pênaltis, vai ser decidido nos pênaltis, começando com a equipe do Santa Maria. São Goiás pra bola. A torcida parece que é maior da Escolinha Santa Maria. Mais um gol do Santa Maria. Por enquanto, 2x0, né? Os pênaltis é campeão Santa Maria. Dois títulos no mesmo dia, rapaz. Escolinha Santa Maria do professor Adriano. Dois títulos no mesmo. 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 colinha Santa Maria do professor Adriano Gomes esse é o professor Adriano Gomes muito feliz campeonato de base 2023 só deu o Santa Maria olha o goleirão aí Caorano defendeu dois pênaltis festa, festa do Santa Maria e não é pra menos dois títulos fecha o goleirão aí o goleirão Adriano fera rapaz ovacionada pela torcida o goleirão vamos tá? O que é o que é o que é?